Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje eu tô aqui pra falar de uma tendência. Eu sei que vocês não gostam de quase nada de tendência, né? Mas eu tô aqui que eu acho que vou resolver muita coisa, que é o seguinte, loungewear. É a tendência que a gente queria, que eu já uso, na verdade, lounge de descansar lá, de lounge de tals, de chile em casa, roupinhas que você poderia ficar em casa. Agora tá todo mundo indo pra rua com ela, mas eu vou aqui te explicar que não é o pijamão que você levanta da cama. Então roda a vinheta aí, minha gente, que hoje tem tendência. Oi, eu sou Fabiola Cassinho e você está no canal Pinotique, um canal maravilhoso de moda, de entretenimento, de coisas e tals. E hoje a gente vai falar de uma tendência que tá aí todo mundo as... Ai, gente, tá as Bieber da vida e tals. Bastou ela aparecer, pronto, todo mundo vai usar. Mas enfim, já é uma tendência que a gente tá vendo de uns tempos pra cá, desde aquela época do pijamão, sabe aquela pijamão conjuntinho e tals? E agora a gente vê essas coisas que estão chamando de loungewear, né? Que é uma roupa de ficar em casa, ao mesmo tempo você pode sair. Mas tem todo um darerê aí que eu vou explicar pra vocês, de dica pra você não ficar... Sabe aquela tipo de roupa que o marido, com certeza, com aquela sensibilidade, vai olhar e falar, menina, esqueceu de se trocar, você não vai sair, não tá pronta? Tá, querida, já tô pronta, no caso, porque essa é a minha roupa de sair. Mas calma que eu vou te dar essa dica maravilhosa. Antes se inscreve já, ativa o sininho, faz tanto disso que tem que ficar pedindo, né, gente? Então, tipo, a gente pede. Então, resumidamente, quando vocês ouvirem falar, ai, tendência loungewear e tals, é aquele conjuntinho, conjuntinho, aquele conjuntinho de ficar em casa. Que você tem cara de meio de pijama, tem cara de roupa de ficar em casa, tem cara de moletom, mas não é, tem tricô. Então, o que que acontece? A gente tá vendo cada vez mais, acho que depois da pandemia e tudo mais, as pessoas indo pra rua com esse tipo de roupa. Que seria o conjuntinho, automaticamente, com uma roupa confortável. Vou pôr aqui os exemplos pra vocês entenderem. Por exemplo, essa chiquérrima aqui. Ela tá, vocês entendem que ela tá com uma calça super folgadona, blusa de gola alta, e por cima tem o mesmo tecido do conjunto dela inteiro, por cima. Saí assim, de tênis, de manhã, tá ok, fui trabalhar. Posso até tá de boneco aqui, que estaria ótimo. Depois de lá, eu tenho um jantar pra ir. O que que eu vou fazer nesse tipo de roupa? Parece um desleixo, que não é desleixo, porque você vai tá chiquérrima. Normalmente, isso aqui é de tricô, ou de cachemiro, algum tecido desses. Então, o que que eu colocaria aqui, nesse caso, pra você estender a sua roupite aqui pra noite? Você pode levar ou uma bota, ou um salto escarpão. Você pode levar um cinto, maravilhoso, chiquérrimo, e deixar esse casaco por cima, fora o cinto. Ou você pode amarrar a parte de fora, junto com esse cinto. Nesse caso aqui, os acessórios são uma terceira peça. Um maxicolar, ou alguma coisa aqui. O cinto, trocar o sapato, você tá pronta pra noite. Então, é o tipo de roupa que dá pra você sair de uma ocasião e ir pra outra. Aí, a gente vai pra esse lookinho aqui. Que é, esse lookinho, gente, é basicamente essa roupa que eu tô hoje. É que não dá pra mostrar pra vocês, que a câmera tá parada, mas assim, eu tô exatamente como ela, só que é a blusa sem capuz. Tô com a minha corrente, tals. Aí, por exemplo, eu tô com uma dessa. Então, eu resolvi que o meu loungewear é desse tipo de roupa, meio que um conjuntinho, creme, com cara de pijama e tal. Sim, eu saio de tênis. Depois, mais tarde, se eu quiser estender, eu posso a mesma coisa. Ou um sapato, ou um mocassin. E eu levaria, neste caso, um trench coat. Porque o trench coat vai ser o segredo da terceira peça desse conjunto aqui. Poderia aquele primeiro ter o trench coat beige? Poderia, mas no caso, já tem a parte da frente, que é o conjuntinho da parte de dentro. Não necessariamente você precisa do trench coat. Nesse caso aqui, como ele tá muito moletom, o capuz e tudo mais, automaticamente eu sinto a necessidade, eu, Fabiola, tá? Se você quiser, faz o que você quiser, na hora que você quiser. De um trench coat em cima, que eu colocaria um trench ou um casaco preto. Aí, a gente vai pra esse outro estilo, por exemplo. Essa coisa de tricô, de cardigan, abutuado, bolsão, malhão. Tudo grandão, né? Junto com a tote bag grande, que também são essas maxis. Tá todo mundo usando, fazendo e tals. Esse tipo de sandália que ela tá, que são aquelas de duas tiras, pro verão, por exemplo. Se isso aqui é de um tecido mais fininho, no caso dela não é. Mas é um tipo de um tricô. Dependendo do tricô, ele é fresco, gente. Dependendo do tricô, ele não é fresco. E aí, você sai com essa sandália. Depois você quer trocar. Aqui, por exemplo, eu colocaria um tênis. Ou uma plataforma mais estruturada. Porque a calça é largona, não é justinha. Então, eu colocaria um sapato mais parrudo, assim. Mais pesado. E aqui, eu posso pôr um maxi colar descendo aqui. Pronto, ela tá do dia pra noite. Entendem que tem esse loungewear. É o tipo de conjunto mega versátil. Que dá pra você sair de manhã e voltar à noite. Levando uma terceira peça no carro. Ou dentro da bolsa. Ou uma coisa assim. Então, é esse tipo de roupa que a gente tem que começar a pensar. Porque a gente não tá abrindo mão do conforto. E ao mesmo tempo, a gente tá chiquérrima. Aí, a gente vai pra essa outra aqui. Eu tinha uma calça da Alexander Wang. De moletom, justamente assim. Ela é uma calça pantalona de moletom. Cintura alta. Esse tipo de calça, ele pede uma plataforma. Que foi igual a calça anterior. Só que a calça anterior, ela era de tricô. Essa calça é uma calça de moletom. Em cima, ela tá com moletom cropped. E boné. A minha terceira peça aqui, seria o trench coat creme. Cru, caramelo. Assim, uma coisa mais despojadona. Esse moletom, ele pode ser cropped. Como não. E aí, ao mesmo tempo, ele dá aquele high-low. Que a gente fala sempre que você tá com uma roupa de ficar em casa. Que é o tal do loungewear. Só que, ao mesmo tempo, eu tô chique pra sair pra qualquer lugar depois. Porque eu sei que, assim, eu não consigo pensar numa roupa que eu vou ter que ficar trocando 500 vezes no dia. Então, de repente, você mora longe. Você quer fazer outra coisa. Esse tipo de roupa é versátil. Ai, mas tá vendo? Então eu pego aquele meu pijama. Não é o teu pijama de dormir, da gap, ou sei lá, da onde, de 1.800 bolinha. Não é aquele seu moletom cheio de bolinha. Depois ela vai sair, parecendo sei lá o quê. E você fala assim, Maria. Menina, sai da onde com essa roupa de dormir? Aí sim, sinceramente, né? Ou uma malha cheia de bolinha, de mancha. Não é bem assim. Assim, você consegue esse loungewear fazer várias coisas dele. Mas não é o esculacho largado que saiu da cama, com aquela cara de cama. Com aquele cabelo, você faz se quiser, querida. Mas depois não vem falar o que eu falei, tá? Que eu que lancei tendência aqui. Tem nada a ver. Então aqui, ó, vocês veem o exemplo que eu tô falando. Ela tá toda de meio moletom por baixo, tricô e tal, com um trench coat até o pé de cachemir. Eu acho... Isso aqui sou eu, pessoal. Sou euzinha toda. Essa, por exemplo, é uma versão do que eu falei pra vocês do moletom. Ó, a calça é do terno, o blazer é do terno e o moletom com o capuz embaixo do blazer. O moletom tem esse capuz que dá um high-low. Ela tá chiquérrima, de salto. O moletom de capuz, ao mesmo tempo, tá de blazer. Então isso, vocês podem imaginar que é aquilo que eu acabei de falar. Só que na versão color blocking, essa coisa meio toda off-white. Essas cores, gente, pra quando você quer fazer esse estilinho lá, onde eu era, acabei de sair de casa, são esses tons meio caramelo, camelo, off-white, cinzinha. Sabe? Tom pastel. Essa outra mesma coisa. Tá com esse moletomzão Nova York por baixo. Podia tá com uma calça, uma legging, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ela tá com uma, ela simplesmente uma calça de prega por cima e o blazer super mega estruturado em cima do moletom com o capuz pra fora. É a mesma coisa que eu falo pra vocês do high-low. E por fim, essa, tom sobre tom, eu só tiraria esse tê, trocaria o tênis. Mas, por exemplo, aí ela tá inteira, tá de moletom com capuz. Eu sei que quando a gente fala assim, é muito difícil a gente se imaginar fazendo isso aqui. Mas assim, ela tá de capuz, de moletom e aí ela vai e põe um blazer por cima. Normalmente, gente, esse blazer é o tal do maxi blazer, que é um pouquinho maior da estrutura. Pra ele caber o moletom por baixo e você não ficar parecendo tipo eu, com a cabecinha no meio. É que eu amo essa moda, essa estética mais grandona, mais grandalhona. Meio com cara de lounge, meio com cara de moletom. Só que aí, tipo assim, eu sei que eu sou magrinha, miudinha, mirradinha. E eu sei que fica esquisita, às vezes eu me diminuo muito. E aí, assim, dane-se, tá vendo? Aí eu falo pra vocês, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não sei o que. Porque vocês querem ouvir e vocês ficam perguntando. Mas eu mesmo, por exemplo, eu sei quando eu tô toda sequinha, numa roupa toda tipo mais sequinha, mais miudinha, eu pareço mais jovem, mais alto, mais sudo. Aí quando eu meto uns casacão por cima e tal, fica uma coisinha ambulante assim. Mas tudo bem, eu gosto, eu quero fazer a minha vontade, acabou o fim de papo. Então é isso, gente, loungewear. Assumam e se joguem. Um batonzão vermelho, um maxi-brinco, um maxi-colar. Não fique com, tipo, ai, o que é moletom? Porque a gente tem essa mania, né? Moletom é pra ficar em casa. Roupa de sair, roupa de sair, roupa de shopping, de shopping. Já falei pra parar com essa história. Usa tudo que você tem no guarda-roupa, quer pôr paetê pra ir na padaria, põe. Querida, vai, se joga, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembra de ir pro site, o Pinterest tem um monte de pasta. Tem coisa pra caramba, gente, então consumam, tá? Se não fecha a barraca toda. A gente já sabe que a gente tem... Por exemplo, moletom, gente, moletom é disperso, peraí.